Primo Leve, os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Capítulo 3, A Vergonha. Existe um quadro estereotipado, proposto infinitas vezes, consagrado pela literatura e pela poesia, registrado pelo cinema. Ao fim da tempestade, quando sobrevém a quietude após a tormenta, todo o coração se alegre. Sair da aflição nos traz prazer. Após a doença, retorna a saúde. Para romper as cadeias, chegam os nossos libertadores. Com as bandeiras desfraudadas, o soldado volta a reencontrar a família e a paz. A julgar pelas narrativas feitas por muitos sobreviventes e pelas minhas próprias recordações, o pessimista Leopard, nesta sua representação, foi além da verdade. Malgrado ele mesmo, demonstrou-se otimista. Na maior parte dos casos, a hora da libertação não foi nem alegre nem despreocupada. Suava, em geral, num contexto trágico de destruição, massacre e sofrimento. Naquele momento, quando voltávamos a nos sentir homens, ou seja, responsáveis, retornavam as angústias dos homens. A angústia da família dispersa ou perdida. Da dor universal ao redor. Do próprio cansaço, que parecia definitivo, não mais remediável. Da vida a ser recomeçada em meio às ruínas, muitas vezes só. Não. Prazer. Filho da aflição. Aflição. Filha da aflição. Sair do tormento foi um prazer somente para uns poucos afortunados. Ou somente por poucos instantes. Ou para almas simples. Quase sempre coincidiu com uma fase de angústia. A angústia é conhecida de todos, desde a infância. E todos sabem que muitas vezes é branca, indiferenciada. É raro trazer uma etiqueta legível, contendo sua motivação. Quando atrás, muitas vezes é falsa. Podemos crer-nos ou declarar-nos angustiados por um motivo. E sê-lo por outro inteiramente diferente. Crer que sofremos diante do futuro, mas sofrer pelo próprio passado. Crer que sofremos pelos outros, por piedade, por compaixão. Mas sofrer por motivos nossos, mais ou menos profundos. Mais ou menos confessáveis e confessados. Às vezes tão profundos que só o especialista, o analista de almas, sabe como desenterrá-los. Naturalmente, não ousa afirmar que a sequência a que aludir seja falsa em qualquer caso. Muitas libertações foram vividas com alegria plena, autêntica. Sobretudo por parte dos combatentes militares ou políticos. Que viam realizar-se naquele momento as aspirações de sua militância e de sua vida. Além disso, por parte de quem sofrer a menos, ou por menos tempo, ou sozinho. E não por familiares, amigos ou por pessoas queridas. E depois, por sorte, os seres humanos não são todos iguais. Entre nós, existe também quem tem a virtude e o privilégio de separar, isolar aqueles instantes de alegria, gozando-os plenamente. Como quem extrai ouro puro da ganga. E finalmente, entre os testemunhos lidos ou escutados, há também aqueles inconscientemente estilizados, nos quais a convenção prevalece sobre a memória genuína. Abre aspas. Quem é libertado da escravidão, experimenta alegria com isto. Eu fui libertado. Logo também experimentei alegria. Em todos os filmes, em todos os romances, como no Fidelio, o rompimento das cadeias é um momento de júbilo solene ou fervoroso. Portanto, também o meu foi assim. Fecha aspas. É este um caso particular daquela descrição, das recordações que mencionei no primeiro capítulo, e que se acentua com o passar dos anos e com o acúmulo das experiências alheias, verdadeiras ou supostas, sobre a camada das próprias experiências. Mas quem, deliberadamente ou por temperamento, se mantém longe da retórica, fala normalmente em outro tom. Assim, por exemplo, descreve em sua libertação o já mencionado Felipe Miller, que também teve uma experiência muito mais terrível do que a minha. Na última página de suas memórias, A Witness Auschwitz Three Years in the Gast Chambers, abre aspas. Por mais que possa parecer incrível, experimentei um completo abatimento. Aquele momento sobre o qual há três anos se haviam concentrado todos os meus pensamentos e os meus desejos secretos, não suscitou em mim nem felicidade, nem qualquer outro sentimento. Saí de meu estrado e me arrastei até a porta. Assim que me vi do lado de fora, me esforcei em vão para prosseguir. Depois simplesmente me estirei por terra, no bosque e caí no sono. Fecha aspas. Agora releio a passagem de A Trégua. O livro foi publicado só em 1963, em Turim, mas eu havia escrito essas palavras a partir de 1947. Fala-se dos primeiros soldados russos em presença do nosso lager, cheio de cadáveres e de moribundos. Abre aspas. Não saudavam, não sorriam. Pareciam oprimidos não só pela piedade, mas também por uma descrição confusa, que cerrava suas bocas e prendia seus olhos ao cenário fúnebre. Era a mesma vergonha bem conhecida de nós, aquela que nos acometia após as seleções e sempre que nos cabia presenciar ou sofrer o um cutrage. A vergonha que os alemães não conheceram, que o justo experimenta em face do crime cometido por outros e lhe aflige que exista, que tenha sido introduzida irrevocavelmente no mundo das coisas que existem, e que sua vontade tenha sido nula ou pouca, e não tenha valido como defesa. Fecha aspas. Não acredito ter nada a contar ou a corrigir, mas sim algo a acrescentar. É um fato verificado e confirmado por numerosos depoimentos que muitos, e eu mesmo, tenham experimentado vergonha. Isto, sentimento de culpa, durante o confinamento e depois. Pode parecer absurdo, mas existe. Tentarei interpretar isto por mim mesmo e comentar as interpretações dos outros. Como aludi no início, o mal-estar indefinido que acompanhava a libertação talvez não fosse propriamente vergonha, mas era percebido como tal. Por quê? Podem-se tentar várias explicações. Excluirei do exame alguns casos excepcionais. Os prisioneiros, quase todos políticos, que tiveram a força e a possibilidade de agir dentro do lager em defesa e em benefício de seus companheiros. Nós, a quase totalidade dos prisioneiros comuns, os ignorávamos, nem mesmo suspeitávamos de sua existência. Coisa lógica, já que por óbvia necessidade política e policial, a sessão política de Auschwitz não era nada além de um ramo da Gestapo. Eles deviam operar em segredo, não só em relação aos alemães, mas também a todos. Em Auschwitz, império concentracionário, que em minha época se constituía de judeus numa proporção de 95%, essa pequena rede política era embrionária. Eu assisti a um só episódio, que deveria fazer-me intuir algo se não estivesse esmagado pela tribulação de todos os dias. Em maio de 1944, nosso quase inócuo capo foi substituído, e o recém-chegado se mostrou um indivíduo temível. Todos os capos escapavam. Isto fazia parte óbvia de seu ofício, era sua linguagem mais ou menos aceita. De resto, era a única linguagem que naquela perpétua Babel podia ser verdadeiramente entendida por todos. Em suas várias gradações, era entendida como incitamento ao trabalho, como admoestação ou punição, e na hierarquia dos suplícios, ocupava os últimos lugares. Ora, o novo capo espancava de modo diferente, de modo convulsivo, maligno, perverso. No nariz, nas canelas, nos genitais. Batia para fazer mal, para produzir sofrimento e humilhação. Nem era, como muitos outros, por cego ódio racial, mas pela vontade declarada de infligir dor, indiscriminadamente e sem um pretexto, em todos os seus subordinados. É provável que fosse um doente mental, mas está claro que, naquelas condições, a indulgência que, em relação a esses doentes, sentimos hoje como obrigatória, seria destituída de sentido. Falei disso com um colega, um comunista judeu da Croácia. O que fazer? Como defender-se? Agir coletivamente? Ele sorriu estranhamente e apenas me disse. Você verá que ele não vai durar muito. De fato, o espancador desapareceu em uma semana. Mas, anos mais tarde, num simpósio de sobreviventes, soube que alguns prisioneiros políticos com funções no escritório do trabalho dentro do campo tinham o poder terrível de substituir os números de identificação nas listas dos prisioneiros destinados ao gás. Quem tinha a oportunidade e a vontade de agir assim, de enfrentar assim ou de outra forma A Máquina do Lager estava imune à vergonha. Ou, pelo menos, daquela de que estou falando. Porque talvez sinta uma outra. Igualmente imune devia estar Sivadjan, homem silencioso e tranquilo que citei casualmente em É isto um homem? A Máquina do Lager de 1958, no capítulo O Canto de Ulisses, de quem soube, na mesma ocasião, que introduzia explosivo no campo, com vistas a uma possível insurreição. A meu ver, o sentimento de vergonha ou de culpa que coincidia com a liberdade reconquistada era fortemente complexo. Contia em si elementos diferentes e em proporções diferentes para cada indivíduo singular. Deve-se recordar que cada um de nós, seja objetivamente, seja subjetivamente, viveu o Lager a seu modo. A saída da escuridão sofria-se em razão da consciência readquirida de ter sido aviltado. Não por vontade, não por pusilanimidade, nem por culpa, vivéramos durante meses ou anos no nível animalesco. Nossos dias tinham sido assolados desde a madrugada até a noite pela fome, pelo cansaço, pelo frio, pelo medo e o espaço para pensar, para raciocinar, para ter afeto tinha sido anulado. Suportáramos a sujeira, a promiscuidade e a destituição, sofrendo com elas muito menos do que sofreríamos na vida normal, porque o nosso metro moral havia mudado. Além disso, todos roubávamos, na cozinha, na fábrica, no campo, roubáramos dos outros, da contraparte, mas era furto do mesmo modo. Alguns poucos se rebaixaram até o ponto de roubar pão do próprio companheiro. Esquecermos não só nosso país e nossa cultura, mas a família, o passado, o futuro que nos havíamos proposto, porque, como os animais, estávamos restritos ao momento presente. Nessa condição de aviltamento, saíamos só a raros intervalos, nos pouquíssimos domingos de repouso, nos minutos fugazes antes de cair no sono, durante a fúria dos bombardeios aéreos, mas eram saídas dolorosas, justamente porque nos davam oportunidade de medir de fora nossa diminuição. Creio que, exatamente, a esse recuo para observar a água perigosa é que se devem os muitos casos de suicídio após, às vezes, logo após, a libertação. Era sempre um momento crítico que coincidia com uma vaga de revisão e de depressão. Inversamente, todos os historiadores do lager, inclusive dos soviéticos, são concordos em observar que os casos de suicídio durante o cativeiro eram raros. Tentaram-se diferentes explicações para o fato. Por meu turno, suponho três, que não se excluem reciprocamente. Primeiro, o suicídio é próprio do homem e não do animal, isto é, trata-se de um ato meditado, uma escolha não instintiva, não natural. E no lager, havia poucas oportunidades de escolher. Vivia-se justamente como os animais subjugados, que às vezes se deixavam morrer, mas não se matam. Segundo, abre aspas, havia mais em que pensar, fecha aspas, como se diz comumente. O dia estava ocupado, tinha-se de pensar em satisfazer a fome, em evitar de algum modo o cansaço e o frio, em escapar dos golpes. Justamente pela iminência constante da morte, faltava o tempo para concentrar-se na ideia de morte. Tem a rudeza da verdade a observação de Svevo, em A Consciência de Zeno, quando descreve sem piedade a agonia do pai. Abre aspas, quando se morre, há mais o que fazer do que pensar na morte. todo o seu organismo estava dedicado à respiração. Fecha aspas. Terceiro, na maior parte dos casos, o suicídio nasce de um sentimento de culpa que nenhuma punição conseguiu atenuar. Ora, a dureza do cativeiro era percebida como uma punição, e o sentimento de culpa, se há punição, uma culpa deve ter havido, estava relegado ao segundo plano, ressurgindo após a libertação. Em outras palavras, não era preciso punir-se com o suicídio por uma culpa, verdadeira ou suposta, que já se espiava com o sofrimento de todos os dias. Qual culpa? Depois de tudo, emergia a consciência de não ter feito nada, ou de não ter feito o suficiente, contra o sistema no qual fôramos absorvidos. Da falta de resistência nos lagers, ou melhor, em alguns lagers, se falou demais e com demasiada superficialidade, sobretudo por parte de quem tinha outros tipos de culpa para dar conta. Quem passou pela prova sabe que existiam situações coletivas e pessoais nas quais uma resistência ativa era possível, e outras muito mais frequentes nas quais não o era. Sabe-se que, especialmente em 1941, caíram em mãos alemãs milhões de prisioneiros militares soviéticos. Eram jovens, em sua maioria bem nutridos e robustos. Tinham uma preparação militar e política, muitas vezes constituíam unidades orgânicas com militares graduados, suboficiais e oficiais. Odiavam os alemães, que haviam invadido seu território. No entanto, raramente resistiram. A desnutrição, a privação e os outros sofrimentos físicos, que é tão fácil e econômico provocar e em que os nazistas eram mestres, são rapidamente destrutivos. E antes de destruir, paralisam. Ainda mais quando são precedidos por anos de segregação, humilhação, maus-tratos, migrações forçadas, dilaceramento dos laços familiares, ruptura dos contatos com o resto do mundo. Ora, essa era a condição da maior parte dos prisioneiros que chegavam a Auschwitz, após o inferno preparatório dos guetos ou dos campos de triagem. Por isso, no plano racional, não haveria muito do que se envergonhar, mas a vergonha restava do mesmo modo, sobretudo diante dos poucos lúcidos exemplos de quem tiver a força e a possibilidade de resistir. Aludir isto no capítulo O Último de É Isto um Homem, no qual se descreve o enforcamento público de um resistente diante da multidão aterrada e apática dos prisioneiros. Trata-se de um pensamento que então nos tocara apenas de leve, mas que voltou depois. também você talvez pudesse, certamente devia. E é um julgamento que o sobrevivente vê ou acredita ver nos olhos daqueles, especialmente dos jovens que escutam suas narrações e julgam com facilidade os fatos passados. Ou que, quem sabe, sente ser-lhe endereçado sem piedade. Conscientemente ou não, sente-se acusado e julgado, forçado a justificar-se e a defender-se. Mais realista é a autoacusação ou a acusação de ter falhado no aspecto da solidariedade humana. Poucos sobreviventes se sentem culpados por ter deliberadamente lesado, subtraído, golpeado um companheiro. Quem o fez, os capos, mas não só eles, trata de recalcar a lembrança. Inversamente, quase todos se sentem culpados de omissão de socorro. A presença a seu lado de um companheiro mais fraco ou mais indefeso ou mais velho ou demasiado jovem que o assedia com pedidos de ajuda ou com a simples presença que por si só é uma súplica, é uma constante da vida do lager. O pedido de solidariedade de uma palavra humana, de um conselho ou apenas de atenção era permanente e universal, mas raramente encontrava satisfação. Faltavam o tempo, o espaço, a privacidade, a paciência, a força. No mais das vezes, aquele a quem o pedido era dirigido se achava por seu turno num estado de carência de crédito. Lembro de um certo alívio ter uma vez tentado encorajar no momento em que me sentia capaz um rapaz italiano recém-chegado que se debatia no desespero sem fundo dos primeiros dias do campo. Esqueci que lhe falei certamente palavras de esperança, talvez uma mentira adequada a um novato dita com a autoridade de meus 25 anos e de meus três meses de experiência. Seja como for, prestei-lhe uma atenção momentânea. Mas lembro também o mal-estar ter alçado os ombros com impaciência muito mais vezes diante de outras súplicas. E isto justamente quando já tinha quase um ano de campo e, portanto, acumulava uma boa dose de experiência. No entanto, havia também assimilado profundamente a regra principal do lugar que prescrevia a cada qual cuidar antes de tudo de si mesmo. jamais encontrei esta regra expressa com tanta franqueza quanto no livro Prisoners of Fear Londres Vitor Golanes de Ella Lingens Heiner, no qual, porém, a frase é atribuída a uma doutora que, contra seu enunciado, se revelou generosa e corajosa, salvando muitas vidas. Abre aspas, como pude sobreviver a Auschwitz, meu princípio é, em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, estou eu, depois mais nada, eu de novo, e depois todos os outros. Fecha aspas. Em agosto de 1944, fazia muito calor em Auschwitz. Um vento quente, tropical, levantava nuvens de pó dos edifícios arruinados pelos bombardeios aéreos. Secava-nos o suor do corpo e engrossava-nos o sangue nas veias. Minha equipe fora mandada a um depósito para retirar os escombros e todos sofriamos com a sede. Um castigo novo que se somava ou, antes, se multiplicava com o velho castigo da fome. Nem no campo, nem nas áreas de trabalho havia água potável. Naqueles dias, muitas vezes faltava até a água dos lavatórios, não potável, mas adequada para nos refrescar e livrar da poeira. Normalmente, para satisfazer a sede, bastava com sobras a sopa da noite e o sucedâneo de café que era distribuído pelas dez da manhã. Agora, não bastava mais e a sede nos atormentava. É mais imperiosa do que a fome. A fome obedece aos nervos. com sede adiamento. Pode ser temporariamente coberta por uma emoção, uma dor, um medo. Percebemos isto na viagem de trem desde a Itália, mas não há sede e não dá trégua. A fome estenua, a sede enfurece. Naqueles dias, ela nos acompanhava de dia e de noite, de dia nos locais de trabalho, cuja ordem nossa inimiga, mas de qualquer modo uma ordem, um lugar de coisas lógicas e certas, se havia transformado num caos de objetos despedaçados. De noite, nos alojamentos carentes de ventilação, onde arquejávamos no ar cem vezes respirado. O canto do depósito que me fora confiada pelo capo para que eu desentulhasse era contigo a um amplo local ocupado por apetrechos químicos em curso de instalação, mas já danificados pelas bombas. Ao longo da parede vertical, havia um cano de duas polegadas que terminava com uma torneira pouco acima do pavimento. Uma tubulação de água? Experimentei abrir a torneira. Estava só, ninguém me via. Estava emperrada, mas usando uma pedra como martelo, consegui deslocá-la alguns milímetros. Saíram algumas gotas, não tinham cheiro, recolhia-as nos dedos. Parecia mesmo água, não tinha recipiente, as gotas pingavam, lentas, sem pressão. A tubulação devia estar cheia de somente a metade, talvez menos. Estimirei-me por terra com a boca debaixo da torneira, sem tentar abri-la mais. Era uma água aquecida pelo sol, insípida, talvez destilada ou de condensação. de qualquer modo, uma delícia. Quanta água pode conter um cano de duas polegadas com uma altura de um metro ou dois? Um litro, talvez nem isso. Podia bebê-la toda imediatamente, seria o caminho mais seguro, ou deixar um pouco para o dia seguinte, ou dividi-la meio a meio com Alberto, ou revelar o segredo a toda a equipe. Escolhi a terceira alternativa, aquela do egoísta estendido a quem está mais vizinho, que um amigo meu, num tempo distante, chamou apropriadamente de nós-ismo. Bebemos toda aquela água, a pequenos suervos ávaros, alternando-nos sobre a torneira, só nós dois. em segredo, mas na marcha de volta para o campo, me vi ao lado de Daniele, todo cinza de pó e cimento, com os lábios rachados e os olhos luzídios, e me senti culpado. Troquei um olhar com Alberto, compreendemos-nos de imediato, esperando que ninguém nos tivesse visto, mas Daniele nos entrevira naquela estranha posição, deitados junto à parede em meio aos escombros, suspeitarem de alguma coisa e depois adivinharam. Disse-me isso com dureza muitos meses depois, na Rússia Branca, após a libertação. Por que vocês dois e eu não? Era o código moral civilizado que ressurgia, o mesmo código pelo qual a mim, homem hoje livre, se revela terrível a condenação à morte do capo espancador. decidida e realizada sem apelação, em silêncio, com um movimento de borracha de apagar. Justifica-se ou não a vergonha posterior? Não consegui estabelecê-lo então, assim como não consigo hoje, mas a vergonha havia e há, concreta, pesada, perene. Daniele agora está morto, mas em nossos encontros de sobreviventes, fraternos, afetuosos, o véu daquele ato não havido, daquela água pouco não compartilhada, estava entre nós, transparente, expresso, mas perceptível e custoso. Mudar de código moral é sempre custoso, sabem-no todos os heréticos e apóstatas e os dissidentes. Não mais somos capazes de julgar nosso comportamento e o alheio, tido noutra época segundo o código de então, com base no código de hoje, mas se parece justa a cólera que nos invade quando vemos que algum dos outros se sente autorizado a nos julgar, a nós, apóstatas, ou melhor, reconvertidos. Você tem vergonha porque está vivo no lugar de um outro? e particularmente de um homem mais generoso, mais sensível, mais sábio, mais útil, mais digno de viver? É impossível evitar isso. Você se examina, repassa todas as suas recordações esperando encontrá-las todas e que nenhuma delas se tenha mascarado ou travestido. Não, você não vê transgressões evidentes, não desfraudou ninguém, não espancou, mas teria força para tanto? Não aceitou encargos, mas não lhe ofereceram, não roubou pão de ninguém. No entanto, é impossível evitar, é só uma suposição ou antes a sombra de uma suspeita a de que cada qual seja o caim do seu irmão e cada um de nós, mas desta vez digo nós no sentido muito amplo ou melhor, universal, tenha desfraudado seu próximo, vivendo em lugar dele. É uma suposição, mas corrói, penetrou profundamente como um carcoma, de fora não se vê, mas corrói e grita. Ao retornar ao campo, veio visitar-me um amigo mais velho do que eu, sereno, intransigente, cultor de uma religião sua, pessoal, mas que sempre me pareceu severa e séria. Estava contente de me reencontrar vivo e substancialmente ileso, talvez amadurecido e fortalecido, certamente mais rico. Disse-me que o fato de ter sobrevivido não podia ter sido obra do acaso, de um acúmulo de circunstâncias afortunadas, como sustentava e como ainda sustento, mas sim da providência. Eu era um escolhido, um eleito, eu, o não-crente, e ainda menos crente após o período de Auschwitz, fora tocado pela graça, um salvo. E por que eu? Não se pode saber, ele me respondeu. Talvez porque escrevesse, escrevendo, trouxesse um testemunho. Com efeito, não estava escrevendo então, em 1946, um livro sobre o meu cativeiro? Essa opinião me pareceu monstruosa, doeu-me como quando se toca um nervo exposto, reavivando a dúvida que expus acima. Poderia ter defraudado, ou seja, matado efetivamente. Os salvos do lager não eram os melhores, os predestinados ao bem, os portadores de uma mensagem. Tudo que eu tinha visto e vivido demonstrava o exato contrário. Sobreviviam, de preferência, os piores, os egoístas, os violentos, os insensíveis, os colaboradores da zona cinzenta, os delatores. Não era uma regra certa, não havia nem há, nas coisas humanas, regras certas, mas era, de qualquer modo, uma regra. De certo, me sentia inocente, mas, arrolado entre os sobreviventes, buscava permanentemente uma justificação diante de meus olhos e dos de outros. Sobreviviam os piores, isto é, os mais adaptados, os melhores, todos morreram. Morreu Chá em mim, relogioeiro de Cracóvia, judeu piedoso que, a despeito das dificuldades de linguagem, se esforçara por me entender e por se fazer entender, explicando a mim, estrangeiro, as regras essenciais de sobrevivência nos primeiros dias cruciais de encarceramento. Morreu Zabó, o taciturno, camponês húngaro, que, tendo quase dois metros de altura, tinha mais fome do que todos, mas que, enquanto teve forças, não hesitou em ajudar os companheiros mais fracos a se erguerem e seguirem adiante. E Robert, professor da Sorbonne, que irradiava coragem e confiança ao redor de si, falava cinco línguas, se consumia em registrar tudo em sua memória prodigiosa e, caso vivesse, teria respondido aos porquês a que eu não sei responder. Morreu Baruch, estivador do porto de Livorno, imediatamente no primeiro dia, porque respondeu com socos ao primeiro soco que receberam e foi massacrado por três capos juntos. Estes e inúmeros outros morreram não malgrado seu valor, mas por causa de seu valor. O amigo religioso me havia dito que eu sobrevivera a fim de dar testemunho. Eu o dei da melhor forma que pude e não teria podido deixar de dá-lo e ainda o faço sempre que se me apresenta a ocasião, mas a ideia de que o privilégio de sobreviver aos outros e de viver por muitos anos sem maiores problemas tenha propiciado este meu testemunho, esta ideia me inquieta, porque não vejo proporção entre o privilégio e o resultado. Repito, não somos nós, os sobreviventes, as autênticas testemunhas. Esta é uma noção incômoda, da qual tomei consciência pouco a pouco, lendo as memórias dos outros e relendo as minhas muitos anos depois. Nós, sobreviventes, somos uma minoria anômala, além de exígua. Somos aqueles que por prevaricação, habilidade ou sorte, não tocamos o fundo. Quem o fez, quem fitou, a górgona, não voltou para contar e voltou mudo. Mas são eles, os muçulmanos, os que submergiram, são eles as testemunhas integrais, cujo depoimento teria significado geral. Eles são a regra, nós a exceção. Sob um outro céu, mas sobrevivente de uma escravidão análoga e diferente, também Sou Yenitzin observou isso. Abre aspas, Quase todos aqueles que sofreram uma longa pena e com os quais nos congratulamos na condição de sobreviventes são indiscutivelmente Piedurki ou o foram durante a maior parte do encarceramento, porque os Lagers são de extermínio, o que não deve ser esquecido. Fecha aspas. Na linguagem daquele outro universo concentracionário, chamam-se Piedurki os prisioneiros que, de um modo ou de outro, obtiveram para si uma posição de privilégio. São aqueles que entre nós se chamavam os proeminentes. Nós, tocados pela sorte, tentamos narrar com maior ou menor sabedoria não só nosso destino, mas também aquele dos outros, dos que submergiram. Mas tem sido um discurso em nome de terceiros a narração de coisas vistas de perto, não experimentadas pessoalmente. A demolição levada a cabo, a obra consumada, ninguém a narrou, assim como ninguém jamais voltou para contar sua morte. Os que submergiram, ainda que tivessem papel e tinta, não teriam testemunhado porque sua morte começara antes da morte corporal. Semanas e meses antes de morrer, já tinham perdido a capacidade de observar, recordar, medir e se expressar. Falamos nós em lugar deles, por delegação. Eu não saberia dizer se o fizemos ou fazemos por uma espécie de obrigação moral para com os emudecidos, ou então para nos livrarmos de sua memória. Com certeza o fazemos por um impulso forte e duradouro. Não creio que os psicanalistas que se atiraram sobre nossa trama com avidez profissional sejam competentes para explicar esse impulso. Seu saber foi construído e verificado fora, no mundo que por simplicidade chamamos de civilizado. Reproduz-lhe a fenomenologia e tenta explicá-la. Estuda-lhes os desvios e tenta curá-los. Suas interpretações, mesmo aquelas de quem, como Bruno Betelhen, passou pela prova do Lager, me parecem aproximativas e simplificadas, como as de quem quisesse aplicar os teoremas da geometria plana à resolução dos triângulos esféricos. Os mecanismos mentais dos rafting, prisioneiros, eram diferentes dos nossos. Curiosamente e paralelamente, diversa era também sua fisiologia e patologia. No Lager, o resultado, o resfriado e a gripe eram desconhecidos, mas se morria, às vezes, subitamente, por males que os médicos jamais tiveram oportunidade de estudar. Saravam ou se tornavam assintomáticas as úlceras gástricas e as doenças mentais, mas todos sofreram de um mal-estar incessante que perturbava o sono e que não tem nome. Defini-lo como neurose e redutivo é ridículo. Aquela cujo eco se sente no segundo versículo do Gênesis, a angústia escrita em cada qual do universo deserto e vazio, esmagado sobre o Espírito de Deus, mas do qual o Espírito do homem está ausente, ainda não nascido ou já extinto. E há uma outra vergonha mais ampla, a vergonha do mundo. John Donner disse admiravelmente e foi citado inúmeras vezes com ou sem propósito que, abre aspas, nenhum homem é uma ilha, fecha aspas, e cada sinal de morte ressoa para todos. No entanto, existe quem diante da culpa alheia ou da própria dá as costas a fim de não vê-la nem sentir por ela tocado. Foi o que fez a maior parte dos alemães nos 12 anos hitlerianos, na ilusão de que não ver significasse não saber e que não saber os livrasse da sua cota de cumplicidade ou de conivência. Mas a nós, o biombo da ignorância deliberada, o Partial Shelter de T.S. Eliot, foi negado. Não pudemos deixar de ver. O mar de dor passado e presente nos circundava e seu nível subia de ano em ano até quase nos fazer submergir. Era inútil fechar os olhos ou virar-lhe as costas, porque estava inteiramente em torno de nós, em toda direção até o horizonte. Não nos era possível, nem quisermos ser ilhas. Entre nós, os justos, nem mais nem menos numerosos do que em qualquer outro grupo humano, experimentaram remorso, vergonha, dor, em resumo, pelo crime que outros e não eles tinham cometido e no qual se sentiram envolvidos porque sentiam que tudo quanto acontecera em torno deles em sua presença e neles era irrevogável. jamais poderia ser cancelado, demonstrava que o homem, o gênero humano, nós, em suma, éramos potencialmente capazes de construir uma quantidade infinita de dor e que a dor é a única força que se cria do nada, sem custo e sem cansaço. Basta não ver, não ouvir, não fazer. Muitas vezes nos é perguntado como se nosso passado nos conferisse uma virtude profética se Auschwitz retornará. Ou seja, se acontecerão outros extermínios em massa, unilaterais, sistemáticos, mecanizados, intencionais em nível de governo, perpetrados contra populações inocentes e inermes e legitimados pela doutrina do desprezo. Para nossa sorte, não somos profetas, mas algo se pode dizer. Pode-se dizer que uma tragédia análoga, quase ignorada no Ocidente, ocorreu por volta de 1975 no Camboja, que o massacre alemão pôde ser deflagrado depois de se alimentado de si mesmo por ânsia de servidão e por mesquinhez de espírito graças à combinação de alguns fatores, o estado de guerra, o perfeccionismo tecnológico e organizativo alemão, a vontade e o carisma de Hitler, a ausência na Alemanha de sólidas raízes democráticas, não muito numerosos, cada um deles indispensável, mas insuficiente se tomado isoladamente. Esses fatores podem reproduzir-se e parcialmente já se estão reproduzindo em várias partes do mundo. A recombinação de todos em 10 ou 20 anos de um futuro mais distante não faz sentido falar. É pouco provável, mas não impossível. A meu ver, o massacre de massas é particularmente improvável no mundo ocidental, no Japão e mesmo na União Soviética. Os lagers da Segunda Guerra Mundial ainda estão na memória de muitos, seja na população, seja no governo, está em ação uma espécie de defesa imunológica que coincide amplamente com a vergonha da qual falei. Acerca do que pode ocorrer em outras partes do mundo ou depois é prudente suspender o juízo. E o apocalipse nuclear, certamente bilateral, provavelmente instantâneo e definitivo, é um horror maior e diferente, estranho, novo, que supera o tema que escolhi. E aí que... que supera que supera Obrigado.